MÚSICA 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 Se você quiser fazer a mesma coisa, plantar também desse outro lado aqui do rio, aqui desse lado, pode também, mas eu não vou fazer porque isso vai demorar mais, certo? Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui a gente não vai usar, caraca, isso. Você vai precisar pegar os pistões, você vai, um bloco, tipo, tem um bloco e outro aqui, beleza? Fazendo assim, desse jeito, assim, beleza? Em seguida, mano, você vai pegar os repetidos de redstone, certo? Tipo, eu recomendo você botar em todos, mas se você, tipo, tem um survival, né? É difícil de craftar, tipo, você pode fazer só entre a cada dois, entendeu? A cada dois tem que ser um deles, um repetidor de redstone, pra não dar aqueles bugs de redstone, beleza? Quando o Minecraft Atuals aí tiver aquela propriedade de redstone do pistão, vai ser muito mais fácil, né? Você vem, vai, tal, assim, beleza? Deixa o pistão zerado, beleza, mano? Tipo, sem nada, sem nenhum delay, certo? Você vem, vai botando aqui, de boa, tal. Eu não esqueci de uma coisa, galera, você precisa de algum jeito de acionar a redstone, pode ser com, ou alavanca, ou qualquer coisa, né? Então, mano, vem aqui ligando, beleza? Aqui, eu vou botar assim, pra não misturar redstone, certo? Aqui do lado, né, mano? Beleza, como vai ser só de um lado, só você fazer isso? Você fizer dos dois lados, só fazer a mesma coisa, sistema, tal, ali, pá, e não sei o que lá, né? Em seguida, vou plantar aqui as sementes de melancia, certo? Vou plantar elas viradas assim. Aqui, arroa, maravilha, né? Então, mano, agora é só esperar crescer, vou até botar umas bunny mills. E, mano, tá? Tá? Tá, deixa eu plantar aqui tudo. Cadê? E cadê? Beleza, mano, agora quando já tiver crescido, eu volto com o vídeo, beleza? Beleza, mano, agora já cresceu todas aqui, eu esperei crescer todas mesmo. E, mano, é muito simples agora, é óbvio, né? Você vai vir aqui e apertar na alavanca e bugou aqui por algum motivo, o que aconteceu? Ah, mano, eu entendi. Eu botei o bagulho virado pro lado errado, repetindo o do de redstone. Agora vocês viram, né? Saiu tudo, mano. Então, se você quiser até botar um funil aqui dentro, é muito bom, porque já vai recolher a grande parte. Mas não vai dar muito certo, beleza? Ela é automática, porque no caso, só você vir quebrando uma por uma e tal, beleza? Funciona também com as abóboras de bolsa. Só você botar as abóboras, elas vão crescer aqui. Você vai ligar o pistão, elas vão cair e ser todas quebradas, mano. Então, isso ajuda bastante, beleza? Lembrando, se você quiser botar um funil, coisa do tipo, pode até ajudar bastante na colheita. Mas, não faz milagre, certo? Porque o Minecraft é uma coisa bem bugada, então, mano. Entendeu? Por isso que eu não fiz botando o funil na receita, porque o funil pode muitas vezes falhar, mano, né? Então, mano, entendeu? 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 Entendeu também, claro. Então, mano, isso aí foi vídeo realmente. Espero que vocês tenham curtido. Caso tenham curtido, não esquece de já deixar o like. Vamos tentar pegar nesse vídeo 10 likezinhos aí pra ajudar pra caramba, beleza? A gente já chegou a 220 e tantos inscritos aí, mano. Então, é isso aí. Obrigado e, antes de tudo, obrigado pelo apoio na live stream, procurando um link. Foi muito ótimo.